Eu adoro esta vida E vim aqui pra cantar E vim aqui pra cantar Se te julgas a te vir A verdade ir te carar Volte responder a não Volte responder a não Num lugar apropriado Num lugar apropriado Tu pareces o meu cão Ladrando em todo lado Estás a começar a entrar a matar Cuidadinho menina Diz-te que não sou desgarada Tu vais ficar a saber Tu vais ficar a saber Ai, aquilo que eu te digo Aquilo que eu te digo Se queres vou-te morder Abaixo do teu amigo Só tens paio de mija Só tens paio de mija Neste despico falhado Neste despico falhado Só gosto de mija Só gosto de mija E só tens paio de mija E só tens paio de mija Volte a poupar o meu amor E vais ficar sem cueca Andes na rua a receito Andes na rua a receito Andes na rua a receito Tu é cabana zoado, tu é cabana zoado Ai, em qualquer ocasião Em qualquer ocasião, a cabeça parece um nado Pra meter no panelão Cala-te meu aldravão, cala-te meu aldravão Tenho cuidado rapazinho Tenho cuidado rapazinho Está ali o meu João, que te arrebenta o focinho Isso que eu queria eu, homens morremos assim de zero Se expõem atrás das saias das mulheres Eu não sou desse Focinho, tens tua amiga Focinho, tens tua amiga Ai, igual às vacas e bois Igual às vacas e bois Não me assustas, refariga Eu chego para vós os dois Vou acabar achar triste Vou acabar achar triste Contigo, oh fraco homem Contigo, oh fraco homem A tua mulher me disse Que passava muita fome A cantar és vaidosa A cantar tu és vaidosa E vou-te dizer aqui E vou-te dizer aqui O que sobra à minha esposa Consola-te bem a ti Se queres que eu me contenha Se queres que eu me contenha Tu vai embora da festa Se não parto dessa lenha Que me traves na tua testa É lá, ai da mulher Eu gostava de ver isso É pena a camara desgarada Senão a gente deveria fazer aqui uma cena É lá, ai da mulher